A Ana perguntou, qual é a quantidade de projetos pessoais necessário para ter um portfólio legal? Assim, a gente acredita que tudo pode começar com três projetos. Começa com três projetos legais, três projetos um pouquinho mais complexos. O que seria um projeto mais complexo? Uma landing page, não é nada super complexo, mas já é um projetinho de mundo real legal para ter no portfólio. Então, acho que começando com três projetos já está bom. Depois, você vai fazendo outros, vai incrementando o seu portfólio, que com certeza vai ajudar muito. Pode usar o site do Frontend Mentor, que a gente sempre fala, para pegar lá os desafios que eles dão. Então, tem várias landing pages, tem vários desafios legais e vai criando esses desafios e colocando eles no seu portfólio. O melhor que você pode fazer é criar um projeto pessoal. Porque daí tu vai ter um projeto que tu viu do Frontend Mentor e que tu fez... É, até a pergunta do Gaveta Sports, né? Quais projetos são interessantes de ter no portfólio? É, o Beto falou aí, três, né? Bota três diferentes, né? Também não vai botar três landing pages, por exemplo. Bota, sei lá, uma landing page, um projeto que tenha uma landing page, mas tenha um formulário de contato, talvez, lá, mais complexo. Uma coisa mais... um pouquinho mais complexa, né? Que sai um pouco de uma coisa muito simples. Tu poderia fazer também um projeto que consome uma API com JavaScript, por exemplo. Mostra dados na tela, né? A gente até dá lá no curso um desafio que é para consumir uma API do Pokémon e mostrar os Pokémons ali na tela. Tu poderia fazer alguma coisa assim? Um jogo de Pokémon? Então, talvez, alguma coisa nesse sentido, coisas não muito complexas, né? Mas que seja até um projeto pessoal, porque daí tu vai falar, não, esse projeto aqui eu fiz sozinha, sozinho. Te destaque da maioria das pessoas, que não seja aqueles projetinhos iguais a todos os outros. É, não vai botar três clones do Netflix, um clone do Spotify e um clone da Globoplay, não. Porque clone, para quem não sabe, clone é tu pegar um site que já existe e fazer ele do zero de novo. Muitas vezes o clone, tu vai copiar um clone de um tutorial aí do YouTube e tu até aprende alguma coisa, mas não é uma coisa que tu criou do zero sozinha, sabe? Que tu teve criatividade para fazer, então isso conta muito mais ponto se tu conseguir fazer um projeto pessoal. Pensa assim, ah, o que seria legal? O que eu gosto, né? Quais são os meus hops? O que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de ver filme. Tá, beleza. Então, pega uma API de filmes que tem o TMDB aí e faz um projetinho que vai consumir filmes e vai listar na tela, sei lá, os melhores filmes de 2022. Não sei, tô chutando aqui alguma coisa, mas... Pensa um pouco fora da caixa e cria alguma coisa única, uma coisa original tua. Isso vai também, com certeza, agregar muito ponto no teu portfólio. Não vai ser só projetinhos iguais a todos os outros. Não vai ser só projetinhos iguais.